Senta que lá vem gameplay galera, bora lá mais uma vez com dread out continuando de onde paramos E essa luz está me cegando literalmente, eu não enxergo mais nada e tem uns fantasmas do capeta atrás de mim Sabe o que significa? Tô curtindo isso aqui não Mano, que sino do satã Eu te vi em Eu te vi em Quero ver os filhos dela Nossa, como eu sou inteligente hein Não vi isso Tem uma chave pendurada no pescoço daquele porco Que bom Como que eu vou pegar a chave desse bicho? Quando ele tava dormindo, como eu fui burro velho Os outros estão no lugar que pode ser visto E a porta da frente tá fechada Essas cidades tem... Ah tá, beleza Eu tenho que tirar a chave do pescoço do porco maldito Entendi Saquei, saquei No andar de cima tem o satanás E aqui tem o porco, é isso né? Vamos ver Tem que achar o porco agora Mano, não quero passar perto dessa escada, juro por Deus que eu não quero Aquela mulher do capeta Nossa velho, como eu odeio ela Abrei tudo por via das dúvidas? O que que foi isso? Mano, eu vi um gato agora Tá ficando foda isso aqui Tá, todo mundo da escola entrou em estado de transe As dez da manhã Beleza Que bom hein Eles chutaram Eles gritaram e começaram a chutar as mesas Ela chamou ajuda, professora E eles estavam tudo muito louco da balada E começou a falar em línguas diferentes Mass Possession Beleza Possessão e Massa Todo mundo ficou possuído Profissional Witch Doctor Do Diablo Do Diablo, rapaz É... Exorcista bruto Todo mundo ganhou, reganhou consciência Exatamente às três da hora da tarde É que bom Super bacana Cara, eu tô ouvindo esse porco, mano Eu tenho que achar esse porco de novo Ele fica dando volta no corredor Pelo menos eu acho que é isso Ah, que bom Mudou a música Ah, agora ficou bom Ah, que legal Ah, música Não faz isso comigo Que porra é aquela? Ah, não Isso é minha de novo Não, véi Eu não quero ir lá Não Ah, por que, cara? Eu acho que ela me ouviu Fodeu! Ah, mano, não quero ir lá, véi Por que ela faz isso comigo Essa... Prostiprutas Ah, ela tá aqui já Ela já tá no meu cangote Ah, ela tá aqui Onde que ela tá, gente? Alguém me ajuda Tô indo embora Pelo amor de Deus Sai da minha orelha Ah... Ah... Não quero mais Bom... Eu decidi que eu não vou lá Se ela não tá ali, será que ela não tá mais lá em cima? Não... Cheat! O que que foi isso? Será que ele tá me indicando o caminho? Pode ser, né? Sai daqui, gato retardado! Mata a mãe do coração! Ah... Ah... Meu Deus! Gato preto olhando pra mim Isso aqui vai ser coisa boa, viu? Fica tranquilo Gatinho, o que que foi? Siga o gato, eles disseram Nada vai dar errado, eles disseram E aí galera, sigo gato ou não? O porco sumiu Eu não vou abrir porta nenhuma, eu tô fora desse lugar Eu vou seguir o gato, ver se ele me leva pra algum lugar interessante Obrigado gato, por me assustar Aqui, gato. Ah, obrigado. Fucking hell. O que é isso aqui? O que é isso, mano? Pintura do satanás ali. Será que aqui é lá embaixo? Onde começa? O que foi, gato? Que você tá olhando? Já faltou rápido. Será que aconteceu trouxa? Tá muito perto. Opa. Fudeu. 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 Música muda, fudeu. Mas eu vou com essa câmera pro resto da minha vida. Eu não vou tirar ela nem fudendo. Eu vou ter que tirar. Esse que é o pior. Ai, que legal, viu? Esse jogo me diverte bastante, viu, galera? Fica tranquilo. Tá realmente delicioso isso aqui. Muito bacana essa música. Acabou. Que bom, acabou. Acabou? Não? Que bom. Bacana você. What the fuck? Tem um cadáver aqui, falei? Ah. Oh, oh, oh. O que que é isso? Mano, tem alguma coisa aqui Vai achar o porco Só pode ser o porco Tem um gato satanás também Mano, tem alguém muito do capeta Andando por aqui Por que a música ficou esquisita? Ah, tem uma nota aqui Que bom Eu sei que você está perto Você nunca vai pegar meu bebê Nunca diga nunca Só isso que eu te falo Isso é uma coisa que Eu vou falar para você que é verdade Nunca diga nunca E nunca fique com medo dessas músicas Nossa, não me assusta não O jogo tem problema mental Ah, eu só queria achar o porco Não é pedir mais Eu acordei ele Foi a pior cagada que eu fiz na minha vida Ah, que bom Que bom Que bom Que bom Que bom É tudo que eu precisava Ah, desgraçada Ah, desgraçada Sai do meu cangote Ah, desgraçada Sai do meu cangote A prostituta A prostituta na vida A prostituta na vida Falei que era uma prostituta Vocês não acreditam? Ela foi morta Pelo um patrão Ciumento Beleza, não adianta muito No seu sobrenatural Ela parece como uma mulher em branco Com um buraco nas suas costas Ah, do lado Desculpa Ela foca em aterrorizar homens Mas mulheres também são veneráveis Beleza Alguém que ganhou Nossa, velho Que que é isso? Mano, esse bicho é muito feio Nossa, velho Widehog form É, delícia Nossa, senhora Ele conseguia drenar dinheiro dos casas em volta Beleza, eu só queria que ele desse alguma informação de como matar ele, né? Isso que seria legal A mulher eu acho que você tem que atirar do lado dela É isso? Meu Deus Todas as casas se tornaram cinzas Beleza Tem um sargento e ninguém vai ter morrido Acidental É, foi só que foi acidental Mano, tem gente aqui ainda Esse que é o problema Quem mais tá ficando zoada O que significa que tem... Que que é isso, meu amigo? Ah, entendi, gatinho É aqui Pronto, pode ir lá Juro por Deus Se você estiver me levando pra um espírito do satanás, gato Eu vou cortar teu rabo Já vou te avisando Eu não curti isso não Por que que ele fez eu vir aqui? Na verdade Na verdade eu que entrei aqui, né? Por... 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 Por escolher minha Essa porta não pode ser aberta É, resumindo É aqui mesmo que... Que o... Que o Breguenite fudeu E aí, gatinho Mais alguma informação pra mim? Não? Você quer que eu entre aqui também? Então vamos entrar aqui também. Agora eu sou macho, rapaz. Agora eu não tenho mais medo de brotar um monstro aqui. Fica tranquilo, viu? Se aparecer um monstro aqui, eu vou ficar de boaça. De boaça. Mano, aquela mulher aparecendo de novo, pra mim já é uma alegria. Ô Gasparzinho, você pode parar de fazer isso? Obrigado. Eu gostaria de achar o porco, mano. Mas eu não lembro. Ele tava embaixo. Por que que agora ele sumiu? Por que que eu não abri essa porta? Por que que essa porta está aberta? Ring? WTF? Por que que eu peguei um ringue aqui? O que esse ringue faz? Não tem esse equipar? Não. Não entendi, não. O que que esse ringue faz, não? Meu Deus do céu. Que porra é essa? Desdore Locked. Não curti isso, não. Ô, esquizofrênico. Você pode, por favor, dar licença? Não, porquinho. Porquinho. Abre essa porta. Abre essa porta. Não abre. Não abre. Ok. Pronto. Vou esperar o porco aqui. Vou esperar pra ver se ele dorme, tá ligado? Ou, se ele não dormir Dá pra pegar ele pelas costas Ô gorducho, você não cabe aí Entalou, gorducho Não, fica tranquilo, não quero nada não Não quero outras coisas não, pode ficar tranquilo aí Nossa, você é feio pra caralho, velho Ah, que louco, é um porco Na hora que você olha a cara dele, ele é um bicho escroto Mano, ela fica meio esquisita Como que eu vou pegar o dinheiro desse cara Essa chave Beleza Não dá mais pra tirar foto dele, velho Como que eu me livro dele Ah, velho Bugou o jogo, mano Só comigo mesmo Nossa, velho Eu buguei o jogo, mano Ah, você tá de brincanagem com a minha pessoa Ai, velho Como que eu dou conta dessas coisas, cara De travar o jogo Galera Não, 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 não Não, não, não Não, não cai atrás dele cai atrás dele cai atrás dele cadê ele? acha ele galera o que é isso? tem alguma coisa aqui perto olha, não me pergunte o que mas tem alguma coisa aqui amaldiçoada agora a pergunta é o que? esse é o porco, que sumiu que porco maledeto como que ele deu conta de sumir? ah que bom, ele entra aqui e some aí é legal hein galera é, não tem jeito mesmo ele entra aqui e já era tem que ter alguma coisa que você vai usar pra pegar ele porque tem que pegar ele pelas costas ou fazer ele dormir, sei lá ah, eu vou ver o que que eu faço galera bom galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado quem gostou por favor deixa um like, favorite, compartilhe que me ajuda muito e eu agradeço e se inscreva no canal e se torna um ser você também tchau 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 tchau